Olá pessoal, mais um vídeo de como chegar e hoje eu estou aqui em frente ao Hotel Shopping Family que fica ao lado aqui ó, do Family, do Shopping da Juta, né? O famoso Caldeirão da Juta é aqui também, né? Que é descendo aqui. O que descer é aqui. O caldeirão é esse aqui, né? Praticamente. Ele tem esse nome. Family Feira da Madrugada, mas esse portão aqui já tá fechado. E aqui é o Shopping. Quem fica, o Shopping Hotel, né? Quem fica hospedado aqui e vai sair, vai acompanhar comigo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui é a Rua da Juta. Então é o seguinte, lá pra baixo a gente vai chegar na Feirinha da Concorde, vai vindo. Aqui é o Shopping Meio Dia, esse Shoppingzinho aqui. E aqui é o Hotel, olha só. O Hotel é esse aqui. Do lado do Hotel já tem o Caldeirão da Juta, que é esse. E aí tem o Shopping da Juta, eles têm saída para a Rodrigues dos Santos. E aqui a gente vai seguindo e mostrando o que tá rolando na rua. Como chegar, por exemplo, no Shopping Carindé, no Shopping Valtier. É isso que eu vou mostrar pra vocês agora aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos seguindo. Essa primeira rua que tá cruzando aqui, que tá com o trânsito travado, é a Barão de Ladário, tá? E é nela que eu vou seguir reto. Eu vou seguir reto por ela pra chegar até a Igreja Santo Antônio do Paris, que é a região onde tá o Porto, esses shoppings todos aí. Tranquilo? Então vamos lá. Vou seguir pela rua, gente, porque a calçada tem muita aglomeração. Na rua também, mas tá mais tranquilo, como você pode ver, né? Aqui desse lado, ó, vocês estão vendo, é o Shopping 25 Brás. Quem gosta daqueles produtos, não é? Que tem aquelas marcas, estão aí todos eles, aí dentro. E aqui a rua é muito agitada. O pessoal do carrinho, pra entregar as encomendas agora nos ônibus. E eu vou andando. Então, se eu parar o vídeo é por causa da confusão aqui, mas eu vou tentar não parar, hein? Vamos ver se a gente chega lá e quanto tempo a gente demora, hein? Aí vocês vão me acompanhando aqui, quando tiver som, eu tenho que falar mais perto. Já é um horário 20 para as 3 da tarde, gente, ó. Então, é um horário que tá tudo fechando aqui, né? Então não tem jeito, não. Então vamos seguindo, ó. Se vocês olharem, eu vou parar aqui, já que tá aqui, ó. Lá na frente já é a igreja, ó. Estão vendo a torre da igreja? Então. Ali já é o Pagé Brás, já é o Porto Brás. Ou seja, quem me pergunta como chegar, não é difícil. Pegou a Barão de Ladário, gente, é a referência. Por quê? Na Barão de Ladário aqui, que você vai chegar em todos esses pontos aí com tranquilidade, entendeu? Vamos seguindo. Deixa eu ver, dá uma balançada, eu peço perdão, tá? Aliás, eu vou pedir para você que não é inscrito, se inscreve. Você que tem amigos, por exemplo, aí que não sabem andar direito no braço. Faz o seguinte. Aí para baixo, pouquinho, tem assim. Compartilhar. Aí quando você clica no compartilhar, aí aparece as opções de WhatsApp, Facebook, até o direct do... ou Instagram, pode compartilhar que alguém que precisa você vai ajudar a chegar, certo? Então nós vamos seguindo. Essa Barão de Ladário, ela vai terminar na Praça Padre Bento, que é onde estão aquelas igrejas ali. Aí eu vou te dar outras opções que você tem aqui, chegando nesse cruzamento, que é a Rua Oriente. Se você vem de madrugada, por exemplo, aqui é a Rua Oriente. Então se você vier para cá, ali na frente do 123, fica o buraco quente. E se você vier para o lado de baixo, também tem bastante fornecedor, tem uma série de lojas diferenciadas lá. Eu vou esperando só o sinal abrir para a gente aqui, atravessar na faixa de pedestre aqui, ó. Sinal abrir para o pedestre, claro, né? E aqui, gente, é uma Rua Oriente, é uma rua bem movimentada, mais de madrugada, tem até vídeo aí. De madrugada, isso aqui ferve de banca, de gente vendendo todo tipo de coisa. Então, se você vem para o Brás, você já deve conhecer, né? Então vamos seguindo. Como eu disse, eu vou pela rua, apesar que aqui a calçada já ficou mais tranquilinha, né? Olha quanta coisa você pediu da criança, porque beleza. Vou tentar mostrar, é uma modinha praia. Uns vestidinhos aqui, de 20 reais. São os chineses. Tem loja de cama, mesa e banho. As toalhas, cama, mesa e banho é bom comprar. Se você vai comprar em quantidade, você tem que comprar na Rua Bressa. E vamos seguindo. E no chão, né? A galera que vende os produtos aqui também. Aqui. Aqui estamos. Quem quiser fazer um lanchinho, tem um Mac, que é de lei aqui, né? Essa aqui é a Rua Júlio Ribeiro, essa daqui. Deixa eu tentar passar aqui. Passei. Ele buzinou pro rapaz ali que trancou o trânsito. Aqui tem um McDonald's bacaninha, num shopping que também é bacaninha. Que tem um hotel junto também. Outro dia eu mostrei o outro lado da calçada. Vocês lembram que eu falei da igreja? Olha que tá a igreja lá. Tá vendo? Foram uns 5 minutos, 5, 6 minutos até aqui. Então, não é longe, gente. É perto. Você já tá numa região onde tem muitas galerias boas, muitos shoppings bons. Aí o pessoal me pergunta. Que horário que as lojas abrem? Gente, na atual situação que nós estamos vivendo, foram feitos alguns horários. Pra shopping, pra loja, né? Mas tem loja que abre duas da manhã junto com a feirinha. E tem loja que abre às 6 da manhã. Essas, por exemplo, que abrem às 6 da manhã. Essa aqui é a rua Henrique Dias. Se você seguir essa rua reto, até o final lá, é a antiga feirinha na madrugada. Eles estão construindo ali um novo shopping. Aqui na Henrique Dias tem o shopping HD, shopping 3B. Então, meus amigos que vendem aquelas camisas que vêm da Tailândia. Nesse shopping 3B, número 67 dessa rua, tem também o pessoal que vende aquelas camisas diferentes, bermudas, que vocês gostam. Estão todas lá. Aqui é o pessoal do Fabricio.Multimacas no Instagram. Dei só uma paradinha aqui. Vamos voltar a falar aqui. Estou aqui. Estou no mega polo moda, que é esse shopping aqui. Certo? Deixa eu voltar aqui. No zoom. Muito bem. Bom. Aí. Então as perguntas. Feira da madrugada. Que horário que é, Fernando? Das 2 às 6 da manhã. Na maioria das ruas. Algumas ruas elas ficam até 6 e meia. Às vezes até 7 horas. E essas lojas de rua? Variam. Algumas abrem as duas. Outras 4. Outras abrem as 6. E ficam até 2, 3, 4 da tarde. Geralmente até 4 da tarde. E aí começa a fechar. Fica esse trânsito aqui. Ali tem um ônibus ali. Aquele ali é o 271 F10. Que vai estar a estação de metrô do Belém. Está ali. Quem vende ônibus aqui da Grande São Paulo. Outra rua para mostrar para vocês. Está aqui ó. Essa aqui é Elisa Whittaker. Ela também vai sair. O final dela lá na frente. A Elisa Whittaker fica a Rua Monsenhor Andrade, tá? Que é uma continuação da Avenida Valtier. Aqui também. Uma rua bacana. Muito bem. Vamos seguindo? Ah. E onde eu vou comer? Nesse shopping aí tem muita coisa bacana. Tem todos esses daqui ó. Mas se você não quiser, você pode comer naquele prato feito. Pode comer no outro restaurante da sua preferência. Se você encontrar. Algum da sua confiança, digamos assim. Vamos seguindo mais. 10 reais. Uma peça é 20. Duas peças por 30. Sai 15 reais cada. Geralmente não tem troca. Isso aqui é promoção. Isso tudo aqui na Barão de Ladar, hein, gente. Olha aí. Mais um restaurante ali que eu vou mostrar. Está dando nove minutos porque eu parei, hein, gente. Se eu não parasse, era mais rápido ainda, hein. E essa é a João Teodoro. Vou atravessar aqui, que aqui os problemas sérios em São Paulo. Olha o semáforo apagado. Ninguém é de ninguém aqui, hein. Vou aproveitar para atravessar aqui, ó. Então, nessa rua aqui, eu vou tentar mostrar para vocês agora, ó. Fica ali, ó. Outro hotel também, que tem o New Mall ali, ó. Lá na frente, ó. E essa é a principal que passa uns ônibus. A maioria deles aqui do Brás é a João Teodoro. Vamos seguindo? Já voltei, hein. Vamos seguindo. Barão de Ladar. Olha a mão da praia aí. Vou seguindo. Fala mais perto. Por causa do som aqui. Vou andando, vou andando. Aqui, gente, nesse trecho aqui de madrugada, tá rolando feirinha, hein, gente. Tá rolando feirinha nesse trecho aqui na madrugada. Então, se você vem e quer um lugar sossegado, olha aí. Tá aqui. Ó, tá vendo aqui, ó. Tem de 10. E aqui tem conjunto de 20 reais, que são esses daqui, ó. Aqui. Aqui, geralmente, são lojas dos chineses, tá bom? Eu vou seguindo. Já estão pertinho e pertinho da igreja, gente. Deu 10 minutos aqui, mas, ó. Se eu não tivesse parado, dava bem menos. Então, se você sai do family e quer saber como chega no shopping, Valtier, Valtier Premium, no New Bancas, no Canindé, no Azulão, no Porto Brás, quer saber como é que chega no Pajé Brás, Rua Tis, Rua Vitor Hugo, essas ruas todas ali naquele meio. Então, é vir reto. Só saiu da Rua da Juta, virou à esquerda e bora. Reto para você encontrar. E aí, já vai seguindo. Ó, nessa galeria aqui tem lotérica e tem o Western Union, que é a transferência de dinheiro. Aqui, ó. Lotérica tá ali. Transferência de dinheiro é bacana por quê? Você pode transferir e receber aqui o dinheiro também. Na lotérica, você pode sacar o dinheiro, fazer suas compras e não precisa pegar ali uma fila no 24 horas. Quem tem conta na caixa. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei da igreja? Olha ela ali, ó. Esse trecho aqui eu já gravei, inclusive, vídeos. Aqui, mostrando esse novo trecho aqui de Feira de Rua da Barão do Ladário, ó. Já deu 12 minutos. Você vai seguindo. E eu vou encerrar o vídeo aqui em frente a essa igreja aqui, que é Santo Antônio do Paris, que é um ponto de referência para vocês, gente. Ó, quando vocês quiserem se encontrar aqui na região do Brás, dos shoppings, ó, essa é a referência. Essas duas torres aqui, ó. Os grandes shoppings ficam aqui perto dessa igreja. Praticamente atrás dessa igreja. Essa aqui é a Praça Padre Bento, que também tem feirinha dentro dela agora, de madrugada. Tá? E aqui estamos nós. Bom, é aqui o local para encerrar o vídeo, né? Então, vou agradecer você que ficou comigo até agora, nesses 13 minutos. Vou chegar até a esquina só ali da igreja ali para mostrar para vocês. Por exemplo, ali já é... Aqui já fica a região dos grandes shoppings, ó. Ali já tem o estacionamento do New Bancas, aqui, esse amarelo aqui. Aí você já tem a Alexandre do Pedroso. E aqui é a rua Hahnemann. Vamos enxergar mais? Chegando mais... Muita gente pergunta nessa loja aqui, ó. Outlet do Pari, ó. Tem bastante coisa bacana. Então, vou mostrar aqui para vocês, hein? Tá bom lá? Tá lá. Vamos fixar o telefone ali? Muito bem, tá lá. 948-64-372. Vou seguindo. Na frente da igreja tem muita gente. E vai chover, hein, gente? Olha o vento. Isso aqui é a sujeira que sobra do dia, tá? Daqui a pouco passa uma galera aí. É uma ala da escola de samba Unidos da Limpeza. Porque todo dia eles desfilam por aqui, limpando o que o pessoal deixou. E o povo joga a sujeira na rua, hein? O povo joga, hein? É coisa de louco. Agora... Aqui no chão, geralmente o pessoal vende tudo, né? Agora é a época de... É a época da criança, né? Outubro, que eu estou gravando. Então, tem muito brinquedo. Bom, aqui que eu vou encerrar pra vocês mostrando a outra calçada. Alguns só. Então, vamos lá. Parei aqui. Olha só. Ali... Falei como é fácil, ó. Se a igreja está aqui, a rua Honeyman, ali é o Pajé Brás. Tranquilinho? Tranquilo. Só deixa eu atravessar aqui pra mostrar pra vocês. Agora vai, hein? Agora vai. Olha a jabuticaba aqui. Olha a fruta. Beleza, hein? Aí. Vamos lá. Mostrando pra vocês onde ficam os shoppings, ó. Ali está Porto Brás. Ali do lado já está o Canindé. E aqui ficam os grandes shoppings. Tranquilo? Espero que você tenha gostado. Quem me perguntou como chegar do Family até os grandes shoppings, está dada a dica pra você. Um abraço. Deixe aquela curtida. Compartilhe o vídeo. E se inscreve no canal, hein, gente? Vamos naquela força pra chegarmos a 100 mil inscritos. Ajuda a gente. Espalha pra todo mundo. Um abraço. E até a próxima. Tchau.